É, olá minha gente, tudo bem? Eu sou o Otaviano e hoje a gente vai assistir Mundella Catálogo. Então vamos lá. Desaflame dos Estados Unidos. Alternado. Eu deixei o lugar mais escuro para deixar mais assustado. Parece essa. Meu Deus, está uma pessoa de cabeça. Tem uma pessoa de cabeça para baixo. Então vamos lá. Muita pessoa de cabeça para baixo. 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 E que de cabeça para baixo. Muita pessoa de cabeça para baixo. Eu estava lá fora antes de ver ela. Eu... Eu... Você tem as suas portas e as windowsas? Como o que a broadcast disse? Sim, é o estranho. Talvez ela se viu algo? Eu não sei. Ok. Eu sei que não é tão ruim. Eu vou só tirar de fora, então. Você sabe como eu me sinto sobre a casa? Sim, é tudo bem. Um outro lado. Um outro lado. O que aconteceu? Ok. Eu tenho que ir. Eu estou quase no hospital. Obrigado. O que? Ai, não. Não. Eu vi... Eu vi essa parte com a mosca... É... Desnote-me. Ai aparecia um cara dirigindo no meio de um... Um estrago. Eu acho que... Algum bicho vai pular na cab... Na... No para... No para... Na... Ai meu Deus. Eu sei que vai acontecer. Acho que o bicho vai pular na... Na tela. Não. Eu estou com medo. gemacht. Go mad. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Ai meu Deus. São as câmeras da casa Então, eu vou pausar o vídeo Eu não tô olhando nada Intério Três e trinta e um Eu chamei minha amiga Maristória Oi, bicho feio Eu pensei que é um bicho lá na porta e não tem nada Que dia não tem nem foi nada Pera, 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 pera Que que é isso? Que que é isso aqui? Não, 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 não Não pode ser possível que tenha uma coisa aqui Não, antes era normal, um túmulo normal Agora virou isso Sim Que medo Agora tá com medo? Eu sou a narradora, eu não posso aparecer Então, meu Deus Ei, eu acho que vai ter um bicho pulando na tela Porque saiu aquilo, graças a Deus Eu sei que eu ia morrer Ai, não Não Minha gente, a porta tá aberta Eu deixei uma música aqui, infantil Que eu tô com medo Cinco e trinta e quatro Quem é você? Quem é você? Sai de perto de mim Não O que que aconteceu? Me chegou até minha casa, César Agora eu vou te matar Eu trouxe algo pra você Eu tenho um presente De ti Eu deixo pra ter uma surpresa Eu não vou te machucar Eu não quero ver o que tem do outro lado Eu não quero mais passar um beijo Eu não quero mais passar um beijo Mas eu vou limpar Ninguém apareceu para me ajudar Pera, deixa eu fazer Otário Oh, oh, decisão ruim, Mark A minha saia acordou de terror Sim, mas isso aqui alguns Tem som de tiro Faz a gente ficar ainda mais com medo Mas isso aqui é Eu acho engraçado Tá vindo? Mas, mas Mas tem certeza? Tá vindo pra gente na vida real? Vem, eu Aquele cara É assim, como é que ele é? O que ele decidiu aparecer na câmera? Eu vou até o Otário Tá vindo? Tá vindo? Vem, esses Essas músicas que colocam Agora que eu percebi Ninguém apareceu Ele, ele Ele se deu um tiro Atenção As visualizações Da seguinte Eu acho Departamento de Mandela Cargo Operador de Chamas e De emergência De manhã? O Otário A Maria do Terra A Maria do Terra É aquele É aquele Estranho De 1920 Eu amo O que? É um negócio É O Otário A Maria do Terra Tá vindo Tem medo Do Ian Foi eu mesmo Fez até um vídeo O Otário Terminando o Portal Aqui para o Lido Mas é o Otário O Otário O Otário É gordo Encontro O chamado será encerrado sim. Para de responder. Não fale mais. O que? Maria Tereza. Acabieram que é o fila da merda. Acabieram. São. Não. Vai. Brett. Brett, vamos de novo. Essa aí é a coisa que tem roupa? Sim. Está quase no final. Já aconteceu. O que? O que? O que? O que? Maria Vitória. Maria Vitória doida. Maria Vitória. Maria Vitória. O que? Ele tem um filho de animal. Papai não me cobriu hoje. Pera. Tem um homem no... Pera. Que? Eu não vi direito. Que está tampando. Era só animal. Alguém tem filho de animal? Vai de novo, vai. Repite isso daqui que eu não vi. Papai não me cobriu hoje. E tem um homem no guarda-roupa. A noite do medo por Mark, quatro, dois anos. Mandela, sala, jardim. Alguém quer brincar? Papai não olhou debaixo da minha cama ontem à noite. Alguém quer brincar? Eu tô com medo agora. Então eu fui pro quarto da mamãe. Tá brincando? Eu tava com medo, tinha medo batendo na porta. Então eu vou desenhar uma coisa de tempo. E a parte que mais medo tava andando no quarto, escuro na escada. Alguém é parte do... Medo. Eu. Alguém vai ficar com medo do meu desenho? Quase no quarto da mamãe eu vi homem no canto. Alguém que fica com medo do meu desenho? Você ficou... É o... É o intruso! É o intruder! É o intruder! Eu dormi fim! Eu dormi fim! Eu conheço esse cara. É o intruder. Vocês são dois. O que é trazendo o intruder? O monstro... É um bandido lá da rua. É um gato. É um gato. Família. Onde? E te pegar! O que tem a ver com essa coisa de terror com o balão? O balão não. O balão não. Esse aqui só que não vai funcionar. O balão não. Ai, não. Tá aí dentro. Não, não. Sai. Não, não. Sai. Ah! Olha ele aí, ó. Tá vendo? Olha ele, ó. Nargudo. Um intruso. É o intruso! É o intruso! Ah! Os palmer... Módulo completo Se algo esperando Ocorrendo durante O catálogo O catálogo dela Olha só o gordão Terminou Terminou, velho Terminou Então o vídeo acabou por aqui Eu tô com muito medo Mas eu gostei até então Tchau Tchau, gente Omba